Música Meu nome é Zé, e o seu qual é? Vivia escondidinho em uma floresta linda e distante, um sapinho sapeca e solitário, que adorava pular e entre as folhas brincar. O sapinho não tinha nenhum amigo, sua única companhia era a lua, que todos os dias aparecia, trazendo um colorido diferente para aquele lugar, convidando o sapinho para passear. Um dia, o sapinho, todo animado, brincava perto de um lago, quando, de repente, avistou várias flores sobre a água. Resolveu pular em cada uma para o lago atravessar. Pulou. Um, dois, três, quatro, cinco. Ops! Quando pulou na sexta flor, escutou. Ai! Quem ousa me incomodar? O sapinho, que já estava acostumado a ter apenas a lua de companhia, começou a tremer de medo. Sentia o seu corpo se mexer ao sair da água. Então, ele avistou o jacaré. Olá! Qual é o seu nome, sapinho? O meu nome? O meu nome é... Oi, é! Tudo bem com você? Eu sou o Dedéu Jacaré. Ora, as bolas! O meu nome não é... E é... O meu nome é... Quer dizer, o meu nome... Qual é? Ha, 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 ha! Sapinho, que confusão! Mas calma, calma! Vou dar uma explicação. Todo mundo tem um nome. Ele faz parte da nossa identidade. Recebemos um nome assim que nascemos. Tudo tem nome. Pessoas, animais, objetos... O nome é uma forma de identificação. É o que distingue algo ou alguém. Ah, que legal! Agora entendi. É que vivo sozinho desde que nasci. Poderia escolher um nome pra mim? Claro, amiguinho. Será um prazer. Pra mim, você tem cara de Zé. Zé! Gostei! Eu sou o sapo Zé. Um sapo que não tem chulé. Jacaré Dedé. Me diga como é. Será que todo mundo, o seu nome, sabe qual é? Sapo Zé. Comece a brincar. E aos colegas, se apresentar. Conheça a Dureta, a Borboleta, Lino, o Passarinho, e a Abelha Isabel, que adora fazer mel. A floresta é um lugar lindo e colorido, onde você poderá achar tudo o que imaginar. Aqui, todos temos uma função. É uma grande união. E se algum bichinho você quiser encontrar, basta, pelo nome, você procurar. E aí e aí E aí E aí E aí E aí E Legenda Adriana Zanotto